Música Ô amigo, sabe onde que tem uma elétrica aqui perto? É a Total Fino aqui na frente Nossa, graças a Deus cara, que disparou a minha seta aqui E a seta ficou piscando, 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 piscando Aí você sabe como é que é, né? causa perigoso né, aqui em Taubaté, seta ligada assim, não é normal né, vocês sabiam que esses dias, eu tava andando ali no centro ali, eu tava ali na Sozalves ali, sabe Sozalves com a 15 de Março, eu tava ali de boa e tal, chegando ali dirigindo né, jogando aquele bird aqui e tal, fumando cigarrinho, dirigindo chegado aqui né, de boa e tal, o jeito que a gente dirige mesmo aqui, aí daqui a pouco um cara passou na frente e deu seta, na minha frente, falei, o que que é isso cara, o que que é isso aí, eu fiquei preocupado, é anianta né, as coisas aí, o pior aconteceu mesmo né, Perdiu a vida do Agribur, não acredita nisso cara, mas é isso aí, obrigado, vou dar uma passada lá E aí tio, firmão? Certa? Minha caranga tá fazendo uma barulheira aqui no motor aqui, se você não conhece uma oficina boa aqui perto tio? Pô, mas tá uma barulheira mesmo hein, tá uma barulheira Ó, tem a total oficina, que fica aqui na estrada do Barreiro, o senhor segue aqui em frente ó, e... Pô, tá um barulho diferente mesmo aqui atrás, é o negócio aqui no porta-mala, deixa eu ver não, é no motor ali ó, não tem nada a ver aqui não, é lá mesmo O porta-mala tá fazendo barulho aqui ó, não mano, é o barulho no motor Ah tio, é só porque eu vou mandar arrumar o carro que eu vou parar de trabalhar né mano Opa, tudo bom? É, você sabe onde coloca insufilme por aqui perto? Na total aqui na frente, total cena Vou saber, vou lá passar, pra colocar aqui um insufilme daquele pretão sabe? Pra ninguém ver quem tá dentro Que as vezes, as vezes eu vou ali na estrada velha, tremendo ali atrás de umas... De um... de um campus ou site Que eu jogo muito futebol né? Eu não queria que as pessoas soubessem que eu jogo futebol quando eu saio depois de uma partida de futebol Eu sou ponta esquerda E as vezes eu... O que é aquilo ali? Um onse? Lá também troca o escapamento Nossa, que boa, cara Eu vou falar pra você, esse carro tá fumando igual um louco, mano Você queria ver? Queria dar atrás da ferro lá, aí os homens chegou e parou assim Oh, que que é isso aí? Essa fumaça aí Como é que eu vou explicar pros homens que era fumaça, era um carro Que o carro tá fumando, se eu der uma fumaça Atrás ainda ferrou, mano Se fosse eu, tava no clube da eletrofaula Tava na ferrola E que esse matinho aí que você dá? Ô, BNAPI! Só você pode ir mesmo a gente Opa, tudo bom? Não Você sabe onde que põe alarme por aqui perto? Na total cena Tá, põe? Põe Poxa, vou colocar no meu carro aqui Porque as vezes o carro que ele bebe muito Sabe aquele carro que bebe? Bebe álcool Bebe etanol As vezes tem um troquinho a mais Coloca até uma gasolina Que é gostoso também, né? Aí ele dá uma sumida quando ele bebe Não consigo encontrar ele Vou procurar um procurando Porque eu não acho ele em nenhum lugar Aí eu coloco um alarme Aí eu só aperto o bolso e PIC 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 Eu já sei onde ele tá Ah, total Preciso consertar tudo, meu Tudo É, caminhão Conserta Gator Utilitário Conserta Bem Meu E FUSCA E FUSCA E FUSCA E FUSCA E FUSCA A total oficina Lá eles põem engato também É very 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 top saber disso, my friend Eu vou precisar de 6 engates Porque ai vou precisar da minha picape que leva a lanche da lancha, que leva a minha Land Rover a Land Rover que vai levar o meu Jet Ski, o meu Jet Ski que leva a minha V-Max, a V-Max leva o meu Triciclo e o meu Triciclo leva a minha Barra Forte quando eu vou pra Ilha Bela passar meu Weekend, sabe como é que é né eu gosto de ir na padaria de bicicletinha pra ter essa vida mais simples né porque eu sou bem humildão né eu vou lá, obrigado eu vou precisar de funilaria e pintura ah que bom porque eu tô pensando em pintar todo o carro de branco até a minha frente aqui o vidro pra eu colocar um adesivão bem grandão assim ó, L'oreal parecida o perfume das estrelas aí eu te parei e disse assim, que Cristo e Ralph te proteja que bonito né, mas se a senhora pintar tudo de branco aí, se a senhora vai bater o calço é por isso que eu falei da funilaria obrigado por Deus e se mexe com o Freyla também que bom é que eu vou pegar a estrada hoje eu sabe quando você tá na cabeça eu vou andar aí se lá mexe com o Freyla, tira o Freyla também né porque eu não quero, sabe como você quer sair e não quer frear não você quer só conhecer tirar o retrovisor também pra nem olhar pra trás tá gostoso aqui tá animado tá muito, ainda anda muito animado mas tem escada rolante também aqui o pessoal tá tá em festa essa fava tá em festa mas aí eu tô querendo dar umas parecidas mesmo sabe dá pro sertão lá de Taubaté conhecer esses lugares aí que Deus colocou aí pra gente a gente tem que conhecer você não vim eu vou deixa eu ir lá obrigado você joga o dominó? e aí I will always love you I will always love you